Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de arquitetura de computadores. Continuando no tema de aritmética computacional, vamos falar sobre adição e subtração em sistema binário e também sobre binários negativos. A adição no sistema binário funciona similarmente a uma adição no sistema decimal. A única diferença são os algarismos que o sistema binário possui, que são apenas 0 e 1. Então, ao somarmos 0 mais 0, o resultado é 0, 0 mais 1 é 1, 1 mais 0 é 1 e 1 mais 1 é 0 e vai 1. Então, no caso da adição binária do 1 mais 1, o resultado é 0 e vai 1, por conta da lei de formação, que quando terminam os caracteres representativos, nós voltamos aqui para o 0 e somamos mais 1 na próxima casa decimal. Esse vai 1 nós chamamos de carry out. Então, 1 mais 1 é 0 e vai 1. Carry out é uma função importante que a gente vai aprender quando estivermos construindo nossos circuitos aqui na disciplina. Então, temos um exemplo de adição em binário. 1 mais 0 é 1, 0 mais 1 é 1, 1 mais 1 é 0 e vai 1, 1 mais 0 é 1 e 1 mais nada é 1. Então, adição em binário, super tranquilo, só o caso do 1 mais 1 é 0 e vai 1. Subtração em binário. Subtração no sistema binário também é similar à subtração no decimal. A única diferença é esse caso especial do 0 menos 1. Neste caso, o resultado é 1 e vai 1. Todos os outros são iguais no sistema decimal. 1 menos 1 é 0, 1 menos 0 é 1, 0 menos 0 é 0. E o 0 menos 1, é a subtração no 0 menos 1, é 1 e vai 1. Esse vai 1 da subtração, 0 menos 1 é 1 e vai 1. Esse menos 1, esse 1 do vai, do carry out, deve ser colocado acima do subtraindo e abaixo do minuendo. Isso é importante. A posição desse vai 1 da subtração, se você colocar acima do minuendo, como a gente normalmente faz na adição, o resultado será outro. Então, é importante que o vai 1 fique abaixo do minuendo. 1 menos 0 é 1, 0 menos 1, nosso caso especial é 1 e vai 1. 1 abaixo do minuendo. 1 menos 1, resultado é 0. 0 menos 1, resultado é 1 e vai 1. 0 menos 1 é 1 e vai 1. 1 menos 1, resultado é 0. Então, este é um exemplo de subtração em binário. Vamos falar agora sobre a representação negativa de números binários. Para representar números negativos ou positivos no sistema decimal, nós utilizamos o sinal. É o sinal do positivo, o mais, ou o sinal do negativo, o menos. Entretanto, como o computador é todo baseado em 0 e 1, a sua lógica é baseada em 0 e 1, nós não temos como representar o sinal positivo ou de negativo, se nós só temos 0 e 1 no computador. Então, existem algumas formas de representação. Uma delas é o sinal módulo. Na representação sinal módulo, utiliza-se o bit mais significativo, utiliza-se um bit para representar se esse número é positivo ou se ele é negativo. Então, aqui nós temos o 27 positivo, o bit mais significativo adicionado no sistema sinal módulo, fica com o valor 0 para representar que é um número positivo. Se é menos 27, 27 negativo, o último bit fica valendo 1, o bit mais significativo fica valendo 1 para representar que é um número negativo. Então, nesse caso, nós temos uma palavra binária de 5 bits e mais 1 bit para representação do sinal módulo. Outra forma, e mais comum, de representação de números binários negativos é o complemento de 2. O processo de representação do número binário em complemento de 2 é feito em duas etapas. A primeira, nós vamos fazer uma conversão do número para complemento de 1 e depois vamos somar mais 1 para obtermos o complemento de 2 de um número, sua representação negativa. Então, para se obter o complemento de 1 de um número binário, deve-se inverter todos os bits. Onde é 0, vira 1. Onde é 1, vira 0. Então, neste caso, do número binário 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, o complemento de 1 desse número passa a ser 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Então, onde era 1, vira 0. Onde é 0, vira 1. 1 vira 0, 1 vira 0. 1 vira 0, 0 vira 1 e 1 vira 0. Esse é o complemento de 1. Depois, nós vamos somar mais 1 para achar o complemento de 2. Então, é feito em duas etapas. Digamos que eu quero representar o 27 negativo, menos 27 decimal, em binário através do complemento de 2. Para isso, eu tenho que encontrar o número binário que representa o número 27. Então, nós temos aqui um número binário com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits. E é importante a quantidade de bits que nós vamos utilizar para representar o complemento de 2. O seu representante tem que ter o mesmo tamanho em bits. Então, o mais 27, nós temos aqui 7 bits, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, para representar o número 27. Então, vamos encontrar o complemento de 1 desse número, que passa a ser, onde é 1, passa a ser 0. Então, fica 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Então, onde era 0, passa a ser 1, onde era 1, passa a ser 0. O complemento de 1 é 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. E somamos mais 1 nesse número. Então, o resultado que nós temos, o menos 27 em complemento de 2, é 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Esse 27 em complemento, em representação normal binária, fica 1, 1, 0, 1, 1. Em complemento de 2, sua representação 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Temos aqui um exemplo de representação de complemento de 2, do 0 até o 7 positivo e do 0 até o menos 7 em sistema decimal. O 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 e 1, 1, 1. O número positivo não tem representação em complemento de 2. E sua representação negativa utiliza o complemento de 2. Para isso, nós temos que transformar esse número em complemento de 1 e somar mais 1. Então, o número 1 menos 1, o binário dele é 0, 0, 1. Nós vamos transformar em complemento de 1, passa a ser 1, 1, 0 e somamos mais 1. Sua representação fica 1, 1, 1. O número menos 2, 2 em binário é 0, 1, 0. Calculamos o complemento de 1, 1, 0, 1, 1, mais 1, 1, 0. O 3, 0, 1, 1, em complemento de 1, 1, 0, 0, mais 1, 1, 0, 1. O menos 4, 1, 0, 0, em complemento de 1, 0, 1, 1, mais 1, 1, 0, 0. O 5, 1, 0, 1, 1, passa a ser 0, 1, 0, mais 1, 0, 1, 1. O 6, 1, 1, 0, passa a ser 0, 0, 1, mais 1, 0, 1, 0. E o 7 seria menos 1, 1, 1, 1, complemento de 1, 0, 0, 0, mais 1, 0, 0, 1. E assim nós temos uma representação do 0 até o 7 positivo e do 0 até o 7 negativo em complemento de 2. Vamos entender a utilidade desse complemento de 2 nas aplicações de implementação em hardware, já, já. Então vamos fazer agora uma operação de subtração em complemento de 2. A utilização do complemento de 2 na arquitetura facilita a implementação em hardware de um circuito somador e subtrator. Nós fazemos isso, a subtração, através da conversão do N2 para complemento de 2, e então podemos efetuar uma soma, porque lá dentro da unidade lógica aritmética só temos a implementação da soma. A subtração é realizada através do B negado, do cálculo do complemento de 2 do segundo valor, do valor B, e então a soma é realizada. Vamos fazer um exemplo aqui de subtração utilizando o complemento de 2. Supomos os dois números em decimal 37 e 15. Então eu quero fazer uma subtração de 37 menos 15. 37 menos 15 é igual a 22 em decimal. Vamos fazer a subtração convencional. Então o 37 é representado por 1, 0, 0, 1, 0, 1, e o 15 é representado por 1, 1, 1, 1, 1. Ao executarmos essa subtração, 1 menos 1 é 0. 0 menos 1 é 1 e vai 1. 1 menos 1 é 0. Então nós temos aqui o cálculo, a subtração do 37 menos 15 representados em binário. Agora vamos fazer esta subtração utilizando o complemento de 2. Então ao utilizarmos o complemento de 2, nós não realizamos a subtração. Nós convertemos o segundo valor para o complemento de 2 e realizamos uma soma. Esse é o procedimento que o hardware faz na unidade lógica aritmética. Então vamos pegar o mesmo exemplo. 37 menos 15. 1, 0, 0, 1, 0, 1, menos 1, 1, 1, 1, 1. Primeira questão importante que nós temos que entender em complemento de 2 é o tamanho dos números binários. Eles têm que ter o mesmo tamanho. Então se o maior número 37 tem 6 bits, esse número de baixo nós temos que representá-lo com 6 bits também. Então nós temos dois zeros aqui embaixo para representar os 6 bits. Seria 0, 0, 1, 1, 1, 1. Isso é importantíssimo no complemento de 2. A e B, N1 e N2, têm que possuir o mesmo tamanho binário. Muito bem, então convertemos esse 1, 1, 1, 1, 1 para complemento de 2. Deu 0, 0, 0, 0 e aqui onde era o 0 passa a ser 1. Onde era 0 passa a ser 1. Somamos mais 1. Então nós temos o complemento de 2 menos 15 é 1, 1, 0, 0, 0, 1. Muito bem. E agora vamos realizar uma soma. Ao realizarmos a soma, 1 mais 1 é 0, vai 1, 1 mais 0 é 1, 1 mais 0 é 1, 0 mais 0 é 0, 0 mais 1 é 1. E 1 mais 1 é 0 e vai 1. E isso é importante no complemento de 2. O resultado tem que ter o mesmo tamanho em bits dos valores de N1 e de N2. Então o nosso N1 e N2 tinham 6 bits, o nosso resultado tem que ter 6 bits. Nesse caso aqui, o último, 1 mais 1 virou 0 e vai 1, esse vai 1 é overflow, nós vamos ignorar esse vai 1 porque o resultado tem que ter a mesma quantidade de bits de N1 e N2. Então o N1 tinha 6 bits, o N2 tinha 4 bits. Nesse exemplo, nós temos que arredondar a quantidade de bits do N2, então o N2 passou a ter 6 bits. Convertemos para complemento de 2 e realizamos a soma. O que estourar, nós vamos ignorar. Então esse é o resultado. Chegamos ao mesmo resultado do cálculo feito com a subtração normal. Vamos fazer um outro exemplo agora, onde o primeiro valor, o N1, é menor que N2 em quantidade de bits e o resultado será um resultado negativo. Percebam que nesse último exemplo, o nosso resultado é positivo. 37 menos 15 dá 22. O que vai acontecer no final, nós vamos ignorar os bits que passarem, o overflow de bits aqui, que forem maior que o tamanho do N1 e N2. Então nós vamos simplesmente ignorar esse resultado. No caso de um valor em que o resultado é negativo, isso não ocorre, então nós temos um procedimento extra a realizar. Vamos pegar o caso decimal, 9 menos 14, que vai dar menos 15. Então vamos pegar o 9 em decimal, 1, 0, 0, 1. Temos o 14, 1, 1, 1, 0. Percebam que em bits eles têm o mesmo tamanho, tem 4 bits. Então vamos trabalhar assim. Importante que eles tenham sempre o mesmo tamanho. O 9 tem 4 bits e o 14 tem 4 bits também. Muito bem. Vamos transformar esse 14 agora para complemento de 2. Então nós temos que encontrar o complemento de 1, que passa a ser, onde é 1, passa a ser 0, 0, 0, 0, 1. Encontramos o complemento de 1. E agora vamos somar mais 1 para encontrar o complemento de 2. Então esse 14 negativo representado pelo complemento de 2 é 0, 0, 1, 0. Essa é a representação. Agora vamos realizar a soma, então, desse 0, 0, 1, 0, com o 1, 0, 0, 1. O resultado é 1 mais 0 é 1. 0 mais 1 é 1. 0 mais 0 é 0. 1 mais 0 é 1. Nesse caso, perceba que o resultado desta soma não ocorre um estouro da quantidade de bits. Então, N1 tem 4 bits, N2 tem 4 bits e o resultado já tem 4 bits. Neste caso, quando o resultado não estoura, significa que este número é um número menor que o corpo finito. Esse número é um número negativo. Então nós temos que calcular o complemento de 2 desse resultado para encontrar o 5. Então nós vamos, para chegar ao complemento de 2, encontrar o complemento de 1. 1, 0, 1, 1, nós temos 0, 1, 0, 0, mais 1, 0, 1, 0, 1. E esse 0, 1, 0, 1, em binário representa o 5. Então nós encontramos o menos 5 binário através dessa conversão novamente do complemento de 2. Então quando nós temos um resultado negativo, não teremos estouro de bits aqui depois da soma. Não ocorrendo estouro de bits significa que esse número é negativo e nós temos que calcular porque esse número é negativo e está em complemento de 2. Nós temos que voltar para a representação normal. O complemento de 2 é cíclico. Então nós vamos aplicar o complemento de 2 novamente para chegar ao número normal. Ok, pessoal? Então é isso. Nossa referência é o livro do Hidoeta e Capuano, Elementos de Eletrônica Digital. Se tiver alguma dúvida, procure o livro. E abraços e até a nossa próxima aula. E aí E aí E aí E aí